Pó, pó, pó Pó, 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 pó Pó, pó Pó, 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 pó Pó Tamañe do A Tamañe do A Merim Tamañe do A, Bandeira Tamañe do A, Piri Cole o nariz do Tamañe do A Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É um bicho bem bonzinho, pode crer que ele não faz mal pra ninguém Tem a língua bem comprida, só pra alcançar a comida Tamanduá, tem a língua grande, já daná T, A, A, M, A, M, D, U, A Tamanduá Anda bem devagarinho, pode chamar que ele não tá nem aí Vai passar o dia inteiro, pop, 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 com o nariz no formigueiro Tamanduá, pop, 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 tem a cauda grande, já daná Pó, 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 Legenda Adriana Zanotto